Olá, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Eu me chamo Leonardo Félix e nesse vídeo de hoje eu gostaria de ajudar você apresentando a você a minha biblioteca de homilética, ou seja, a minha biblioteca de livros sobre pregação. E eu espero que esses livros aí possam ajudar você e as informações que nós iremos passar aqui também. Então fique conosco e confira! Então vamos lá, né? Essa aqui é a parte da minha biblioteca, certo? Onde estão meus livros de homilética, tá certo? São exatamente até aqui, deixa eu mostrar aqui até onde vai, meus livros sobre pregação, que tratam sobre oratória, eles vão até aqui, tá certo? Esses são os livros que eu acho que em português são os melhores que a gente tem aí. E eu gostaria de indicar a vocês aqui alguns e por aspecto que eles trabalham, né? Tem vários tipos de livros de homilética. Tem aqueles livros mais que eu chamo de manuais, né? Como por exemplo aqui o clássico do James Braga, né? Eu acho que todo pregador já passou aqui pelo James Braga, né? Esse James Braga, bem como o Hendon Robson, né? Que é isso aqui. São livros que você vai trabalhar mais a parte do como fazer o sermão, né? Trabalhar a questão de montagem de sermão. É um grupo, é uma categoria de livros que nós temos aqui em português. Também nós temos livros que são livros mais voltados para a teologia da pregação, né? Que já é um livro um pouco diferente. Ele não ensina você a fazer sermão, mas ele busca a base bíblica, né? Para você poder trabalhar, você ter ideia do que significa pregação e tal. E um livro que trabalha bem isso é esse livro aqui, né? Em português, Teologia Bíblica da Pregação, do Jason Mayer. E ele vai trabalhar, eu já indiquei inclusive aqui no nosso canal ele, ele vai trabalhar bem a questão do desenvolvimento da pregação, do Ministério da Pregação. Já tem outros livros que são mais inspiradores, livros mais de inspirar mesmo a pregação, como por exemplo aqui, né? As orientações que o Martín Lod Jones traz para a gente nesse livro aqui. É impressionante, irmãos, é impressionante. É um clássico esse aqui, eu já indiquei também para vocês, esse livro aqui no canal. Então assim, nós temos aqui alguns livros, né? Que a gente tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, numa ordem, para vocês poderem visualizar. Aqui no início nós temos o quê? Nós temos o Timothy Keller, Pregação, que é um livro que trata mais sobre a questão da pregação contemporânea, você trabalhar mais a questão da apologética. Aqui nós temos o MacArthur, que é um livro mais sobre preparação, estudo da Bíblia, propriamente dita. Esse livro aqui também é um livraço, do Jonathan Lehman, A Igreja Centrada na Palavra. É um livro que eu recomendo, li com muito prazer e certamente vou ler outras vezes durante o meu ministério. Temos aqui também o quê? A Arte Expositiva do João Calvino. Temos o Lasson, aqui com esse livretozinho também, que é um livro muito bom, em que ele apresenta um sermão dele e aí ele transformou no livro, que é uma bênção. Temos aqui também Pregação Expositiva, esse aqui eu já indiquei no canal para vocês. Temos aqui, esse aqui não é de homilétrica, eu não sei o que esse livro está fazendo aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Aqui nós temos o Gilton Moraes, aquela coleção clássica dele, outro livro também que ele lançou há um tempo atrás. Temos esse da coleção Vida Nova, Pregação Expositiva do Hernandes Dias Lopes, que vocês já devem ter visto por aí. Esse Pregue também aqui é muito bom. Pense em um livro bom, irmãos. Esse livro é bom porque o autor trata de forma bem prática os dois autores, como é que eles trabalham os sermões dele e servem para a gente poder trabalhar também, a partir da experiência deles, trabalhar para a nossa pregação. Então é um livro assim também, mais no de cunho manual. Você vai trabalhar, ele vai ensinar muitas coisas o passo a passo. Pregação Pura e Simples do Stuart Olliot. Esse livrozinho aqui também é muito interessante, bom, muito bom. Para quem está começando agora, principalmente para receber instruções, aqui nós temos um clássico do William Perkins, Arte de Profetizar. O que mais temos por aqui? Tem muita coisa aqui. Temos o John Piper, John Piper e Cal Bartho também falando sobre pregação, mas uma questão mais também de homilética. O John Piper aqui, Exultação Expositiva e assim vai. Joel Beaker e aqui outros. Pregação Indutiva também. A gente fala muito de indução. Esse livro aqui também é um livro bem interessante, do Ralph Lewis e Greg Lewis. Então, vai ajudar você a trabalhar essa questão de pregação indutiva. Pregando toda a Bíblia como escritura cristã, trabalha mais o aspecto teológico da teologia bíblica durante a pregação. Prega a palavra, que é outro clássico também. Eu acho que todo mundo já deveria ter lido, todo pregador já deveria ou deve ler esse livro em algum momento, porque vai ajudar a ter uma noção muito interessante sobre pregação expositiva. E o autor é bem interessante. Aqui, o Schopenhauer, ele traz algumas coisas aqui, não é bem sobre pregação, mas dentro dessa área de oratória. Esse aqui da equipe do MacArthur, um livro também muito interessante, manual, para você preparar mensagens. Vai ajudar você também nessa preparação de mensagens. O que mais nós temos aqui? Nós temos o Christoph Wright, o Chris Wright, Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento. É um livro também interessante. Aqui nós temos o Suge é o Michelin, esse livro aqui também. Para quem está iniciando, recomendo ele. Muito interessante sobre pregação expositiva. Outro clássico aqui, esse aqui do John Brothers, ele trabalha mais a questão da... É um manual também, mas ele trabalha mais a questão da parte mais filosófica, da oratória e da retórica. É bem interessante esse livro também. Pregação Cristocêntrica, que vocês já estão cansados de ouvir eu falar nele. É um ótimo livro do Brian Chappell. E aqui nós temos um livro do Brian Chappell, também muito interessante, que é um sermões, um modelo da pregação cristocêntrica. Aí, continuando, o Randon Robson fez essa coleção aqui, desse livro, que é um livro muito interessante, onde tem várias perspectivas e vários pregadores sobre a questão da pregação. Também é bem interessante. Esse livretozinho aqui, eu comprei recentemente, The Omiletical Plot. Então, ele é do Eugene Lorre, ele trabalha mais a questão dos sermões narrativos, como se trabalha os sermões de forma narrativa, já que a Bíblia é bem mais narrativa do que qualquer outro gênero. Então, é interessante você saber pregar nisso. A Arte de Pregar, do Robson Marinho, clássico também, mas é um livro que, assim, trabalha mais o aspecto da oratória, não é bem essa questão expositiva. Aqui também outro clássico, do John Stott. Outro clássico do John Stott também, Eu Crio na Pregação. Aqui já é um livro, já de um certo tempo, os pregadores mais maduros leram esses livros aí na origem lá, quando começaram, então, a pregar. Aqui nós temos outra categoria de livros de Omilética, que são livros da parte da história da pregação. Esses dois aqui, em português, é o que nós temos aqui, pegando lá desde os apóstolos até os dias atuais, como a pregação foi sendo desenvolvida. Esse livrozinho aqui da Thomas Nelson, depois vocês podem dar uma olhadinha aí. Aqui nós temos a parte mais filosófica, o Aristóteles falando sobre a questão da retórica. Aqui, Discurso e Linguagem. Isso aqui foi um irmão nosso, aqui da nossa igreja, que trabalha com oratória, com linguagem, melhor dizendo. E aí ele escreveu esse livro e me deu de presente, o nosso irmão Pedro Farias. Também é um livro bem interessante, mas aí uma coisa mais acadêmica, assim não é bem dentro da Omilética, da igreja, da pregação, não, não é bem por aí, não. Tá certo? A Verdade na Prática, que é um livro aí do Dan Dorian, para quem quer trabalhar a questão da prática, da aplicação de sermões, bem interessante também, um livro muito bom. E aqui nós temos o quê? Temos os sermões, Jonathan Dua, de Pregadores nas Mãos de Deus Eirados, uma coleção do Spurgell. Aqui, Português para Pregadores, é um livro antigo, trabalha mais a parte da gramática. E aqui nós temos, para finalizar, o Chris Anderson, do Ted Talks, que é um programinha que tem, que trabalha sobre apresentação, fazendo apresentações de trabalhos. E ele tem umas dicas bem interessantes para você trabalhar a questão mais de falar em público, principalmente a um público mais moderno. É um livro bem interessante. Então, pessoal, era isso aí. Eu espero que essas orientações ajudem vocês. Se você deseja trabalhar a questão da pregação expositiva, está com dificuldades de expor as escrituras da sua igreja e quer fazer um curso que te ajude, eu vou deixar aqui nas descrições o link do nosso curso Pregação Expositiva, o passo a passo Sermão Expositivo. Entra lá, faz o curso e nós estaremos aqui prontos para lhe ajudar. Tá bom? Deus abençoe você. Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!